E os vídeos aí Até os ídolos tentaram, mas não tinham suficientes Até os ídolos tentaram, mas não tinham suficientes Mão, mano e dente por dente Então se viemos das trincheiras é porque somos combatentes Mas gente não vai pro tapete com uma faca sem patente Aqui não há neutro, estás ao lado, o culpado não és inocente Estás a seguir a bala, tá-te na parede, faz ricochete Não viram os tais que surgiram, sumiram, matamos todos, nem reagiram E se não morrestes mais velho, o melhor é só fingir que te atingiram Não se atrapalha muito, puto, roubaste o flem mondanga Mão puto da alcota que te inspira, esquece também mondanga Não vês a diferença do autêntico, pô idêntico, do eclético Pô sintético, do épico, pô patético Saiam lá daqui que esse vosso rap anorético Longe de vocês, tô tipo alérgico Dou music, porra, dou pepura Dá-me a cozinhar no México Sempre na correria, nenhum de nós aqui é atlético Querem nos meter, correr com trechos paraplégicos Vão bater corrida pra ver quem contra o primeiro par de médio Em vídeo chamadas com o loiro, a discutir o futuro Com esse beat do lado direito e do lado esquerdo, o Kuduro Porque eu tô na drena, mas o som do fundo misturado Com o que eu tô a pintada, algo de outro mundo Força suprema Beat a beat, pau a pau, igual a grão a grão No meio de muito não, não e dos que pensam que são Então não é em vão, em vão porque traz mesmo pão E vai de mão em mão até atingir o coração Só Deus para essa família vista como anomalia Dia leio a bíblia, de noite faço vigília Azar, na tua porta tipo Bill Collecta Dope music é Genesis, perguntem ao Selecta Tipo não somos rap, mas viemos de outro planeta Sua sudo é bifo, chatão, tipo skepta, curto Eu quero a agenda preenchida tipo Black Coffee Tô nessa viagem com os meus cotas dentro do cockpit Mayday e o puto é Marley tipo Bob Vocês não me querem ver entrar em modo God Novo flow, manos vão imitar, same mo' shit Olha o hater, tá a fazer cara da trapique Showboy diz, esse nome é pra fazer sentir Não fazer parte dessa história não faz sentido Não fazer cumbu com essa história não faz sentido E é mesmo com prazer, orgulho e dedicação quando ouve Tá na casa boy, tua desgraça boy Quando a gente avança é pra uma dança então disfarça boy Eu ponho a música, tu danças num descompassa boy Cozinha tá aberto ou tem a mão na massa boy Vento sopra, mas a caravana passa Vento sopra, mas a caravana passa Vento sopra, mas a caravana passa Até o riso tentaram mas não tinham suficiente Quando a caravana passa eu faço parte da passeada E tu não passas na minha praça se não descompassas te cata Minha família tá intacta, só abraço quem me abraça Se não for a lei do ferro mano vamos a lei da faca A gente embarca nessa viagem que só tem bilhete de ida Pra vocês não é FS, é MC, missão cumprida E a minha vida foi vivida nesses guetos da LS Mas é nos becos da bandula que eu arrecado o meu cash Boy, não brinca com a FS, queres brincar mas brinca longe Eu não fui palhaço ontem, não vou ser palhaço hoje Onde eu faço é onde eu gasto, não consegues Tá gato, é um facto, tá desgasto, não serves nem pro gasto Vê só o mal que eu vos faço, desde o tempo dos impactos Que contra nós é o holocausto, chama o nigga, eu tô exausto Vosso pai é o padrasto, mas eu vos dei a chave mestra Repetendo tanto o som na rádio, até parece que presta Hum, pensam que a gente não sabe Sai na casa boy, tua desgraça boy Quando a gente avança é pra uma dança, então disfarça boy Eu ponho a música, tu danças num descompassa boy Cozinha tá aberta ou tem a mão na massa boy Vento sobre, mas a caravana passa, vento sobre Mas a caravana passa, vento sobre Mas a caravana passa Até os idos tentaram, mas não tinham suficienta Vento sobre, aumenta Faça a caravana passa, fs no boy Faça a caravana passa, cozinha aberta, flume 3 Vento sobre, cozinha tá aberta, eu ponho a mão na massa boy Vento sobre, até os idos tentaram, mas não tinha o suficiente Conosca, fio, 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 mamãe, dedo, dedo For this nigga Vento sobre, oxida